A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Então, Tio Costa veio do Rio de Janeiro mudou pra cá a gente já se conhecia no Facebook essas coisas por causa de poesia e o ano passado a gente fez um projeto em que a gente gravou um CD com poesias de artistas da cidade poetas da cidade e alguns músicos fazendo tudo como a gente faz aqui musical mas o tema era Volta Redonda que tem a ver com o nosso projeto aqui na escola eu pedi ao Tio que tivesse uma poesia sobre Volta Redonda e... sem sombra de dúvidas a melhor poesia que eu já fiz sobre Volta Redonda que é a cara de Volta Redonda e mostrada, falada pra uma pessoa que não é de Volta Redonda filho anotado ainda de dentro do ônibus a primeira impressão não ficou tão pouco a rodoviária me adiantou que viria foram apenas dez minutos de cidade pela janela do táxi quando finalmente quando finalmente meus pés se encontraram com Teu chão na Volta Redonda já não sabíamos quem era o anfitrião e o convidado sem horário e lugar marcados eu vi Tua cidade eu vi Tua cidade eu vi Tua cidade de ruas famílias estreitas amarelas eu vi muitos dos Teus carros alguns carnavalescos dois motoristas disputando uma nota 10 eu vi Tua cidade em trânsito respeitoso a caminho do colapso eu vi Teu Lu de comércio um comércio a Tua pequena cidade grande eu vi o raio em duas turistas jogar as âncoras por esses lados aportar desembarcar se filtrar como se sempre estivesse aqui eu vi Tua cidade Tua cidade tudo parece ter seu tempo em Volta Redonda Tua falta de pressa retendo os penteiros mais calmos o Teu grande me puxado se também está dentro de mim eu vi Tua cidade de boneiros pegar na passarela e seguir adiante eu vi Tua rosto Tua costura Teus passos Teus expressões eu vi Tua cidade de criança assustadora a vinte livres Teus pequenos demônios teus pequenos eu vi Tua adolescente maduros para serem corrompidos em outro lugar teus pequenos tuas pequenas tuas ligações não atendidas eu vi Tua jovens teus pequenos teus pequenos teus pequenos e uma volta redonda em cada um deles eu vi homens playboys maurecinhos exalão do superfície eu vi mulheres patricinhas doondocas com góis de viado eu vi Teus velhos correndo na melhor idade eu vi Tua cidade Tua carretia Tua caricatura teu Deus Tua paz para Teus medos tuas aberrações tuas escândalos calados tuas indignações sufocadas eu vi Tua cidade de tráfico de drogas de contas de proscrição tuas loucas meninas de programa vejando uma vaga na TV Rio Sul eu vi Tua cidade política voltada agora frente com a política levada pelo falso sonho do entropeitão eu vi Teus trabalhadores contando um pouco SSN Amazon eu vi Teus artistas com oxigenão e Teus Céu Cinza valendo eu vi Tua cidade do aço Tua cidade do bagaço Tua cidade eu passo teus abraços explorados meus cigarros proibidos de ponta redonda estou a duas horas do meu rodão que legal recebo a este refugiado de guerra este poeta deportado que escolheu ser exilado em Tua terra como outro filho anotado desses que eu conclui as tortas desses que só sabem amar quais meias expostas eu eu teus 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 a dois a seniors que inga pouquinho Yunus Obrigado.